As águas ainda não gelaram o cu. Tá aprendendo comigo, né? Essas coisas aí, essas coisas erradas de cu. E a mesma Hunter, será? Nossa, foi a mesma Hunter, eu vou jantar ela. É o Kill, né? Não, 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 não. Eu fiquei de trás dela, da Hunter. Não é a mesma não, é a outra. Ela desistiu, ela desistiu, tá indo pra aí. Ela acertou o machadinho, ela acerta a machada. Vem aqui, Kill, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, cura eu. Ô, senhor. Tô aqui, ó. Passa a mão em mim aqui, please. Faz gerador, sai que faz gerador. Já é, Loli. Tô prendendo o Kid errado. Ela sabe jogar, sabe jogar. Só fiz um testezinho pra saber se ela sabe jogar. Ou seja, a gente tem que ir. Ah, encontrei o saquinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que emoção. Ei, senhora. Ela não quer mais vir atrás de mim. Ela não quer vir atrás de mim mais, não. Não sei porquê. Agora ela veio. Errou? Errou. Acertou! Acertou o machado. Tchau, tchau. Nossa, zona morta, né? Aí ela olhou, hahaha, ela tirou. Não faz não pra mim, não faz não pra mim. Senão você nunca mais me derruba. Só se eu ficar, só se o meu dedinho pegar no lugar errado. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi uma boa Chase. Foi uma boa Chase, uma boa Chase. Obrigado, Psyche, por me salvar. Eu tenho um DS ainda. Meu Deus. Salve o Psyche. Passa a mão nele. Tô chamando ela, tô chamando ela. Chamei ela. Tô ficando desafiador, tio. Tô ficando desafiador. Nossa, mas me dava o porão. Ela nunca mais vai deixar eu sair daqui, brother. Ela nunca mais vai deixar eu sair dali, mano. Se eu for pro porão. Ai, meu Deus. Ela tá muito boa. Temo aqui comigo. Tô ficando desafiador. Calma aí, senhora. Ai, meu Deus. Ela me quer, sai. Ah, não. Ele gastou. Me fodeu. Desculpa, sai. Eu tava bem, sai. Pode ficar de boa. Só queria ganhar tempo pra vocês fazerem gente. Pra um cara ficar aqui. Olá. Bom bad. Mu bad. E aí? Desculpa o atraso aí pra responder a mensagem, tá? Eu não tenho nada pra salvar o site, mano. Eu tô sem BT com essa personagem aqui. O Kill também não tem. Ele não... Eu tô puxando ela. Vai lá aqui, ó. Eu puxei ela. Eu puxei ela. Ela tá comigo. Ela demora muito. Pra... Pra soltar o machado. Aquele hit ali pegava. Pode ir lá aqui, ó. Eu tô aqui com ela. Eu tô indo pra aí. Pra check. Não, não tô não. Não tô não. Não tô não. Não tô. Vou desviar aqui. Meu amigo, o que que é isso? Jesus. Isso agora acertou. Isso agora acertou. Eu tô indo pra... Mano, ela tá um mó tempo aqui comigo. Faz gerador, gente. Faz gerador. Eu tô indo pra... cair finalmente tá de boa não é uma chance infinita né mano nossa nunca mais vou sair daqui ela nunca mais vai deixar eu sair daqui nunca mais eu chamando ela com a lanterninha chutou e aí e aí e dá para não tomar quieto é só o que o para me salvar aqui agora e eu tenho de essa atender essa tá sabia eu peguei eu peguei eu peguei eu Ainda tomou o DS Mas ela vai me perseguir até o fim do mundo Ela sai e vem... Ai meu Deus, Andrina, Andrina, caralho, Andrina pura Ai meu Deus Toma Face Camp ai, Ela ficou chateada porque do meu clique clique Eu não tenho mais DS Quer ir lá que eu? Vida louca, vida louca Vambora, vambora, vambora Ai, eu tomei quieto Agora já era pra mim É tudo que ela queria É tudo que ela queria Ela tudo que ela queria Oiê, Lance Pires E aí? Desculpa a demora aí Eu tava meio concentrado aqui Tava engraçado essa partida Tava muito engraçado Com a demora Com a demora Coisa de prêmio Coisa de prêmio Como Marelo Eio